Olá meus amigos e minhas amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Me chamo Nadivan, vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Lembrando que eu sou pedreiro, só que também sou formando em pedagogia. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês como estudar pelo YouTube, conseguir passar no IBGE e também entre outros demais concursos públicos. Nós entendemos que nós moramos em um país não muito legal financeiramente e tem muitas pessoas que não tem condição de adquirir um curso online ou até mesmo presencial. Então tem que partir para o YouTube que é de graça pagando apenas a sua mensalidade da sua internet e você hoje, a plataforma do YouTube, está te oferecendo tudo o que você precisa então por isso tem como sim passar no IBGE somente assistindo vídeos do YouTube estudando pelo YouTube e pela internet, pelo Google, digamos assim. Então sem mais delongas, bora iniciar o vídeo. Só que antes, já deixa seu like aí, um cliquezinho. De nada, você alavanca o vídeo e alavancando o vídeo, o canal também alavanca junto. O YouTube entende que nós estamos fazendo um bom trabalho aqui no YouTube e vai nos oferecer esse vídeo para demais pessoas, assim nos ajudando, beleza? Então já fez isso aí, comente aqui nos comentários também qual a sua dúvida que isso aqui é uma dessas coisas aqui que nós vamos falar. Então sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Olha, siga, primeira dica aqui, siga canais que falam do seu concurso. Por que eu coloquei aqui, ó, siga, siga. Por quê? Você assistir uma aula no YouTube não quer dizer que você está seguindo aquele canal. Você assistir uma aula e lá desaparecer, nunca mais voltar naquele canal, você está perdendo conteúdo. Se este canal, estes canais falam do seu concurso, do que você precisa para passar, você deve mais do que nunca, vou pegar um pincel preto, você deve mais do que nunca seguir este canal, ativar o sininho, inscrever, e assim, além de você ajudar aquele canal, quem ajuda é ajudado, né? Lembrando que você já está lá sendo ajudado por aquele canal. Então não custa nada você inscrever neste canal e ainda ativar o sininho para não perder nenhum vídeo daqueles seus concursos. Então se tem um canal que fala do concurso que você quiser, no caso IBGE, tem este meu canal, tem um concurso do NOMED, tem o Jack Ferraz, tem outros canais aí que falam sobre o IBGE, mas aqui na internet quem mais fala do IBGE é o meu canal aqui. Não quer dizer que você aparecer, é fato. Vocês podem observar, nós temos mais de 100 vídeos aí falando sobre o IBGE. Então, olha, já siga este canal agora, hein? Tem outros aí, como eu falei, o concurso do NOMED, que eu vou fazer um vídeo para ele, já era para ter feito, mas infelizmente não deu ainda, beleza? Vai ser lançado lá, então siga ele lá também, que está aqui na lista de canais aqui do meu canal. Então você já clica lá, beleza? Então, ó, primeiro passo, siga canais que falam do... Como eu ia dizendo, pessoal, a câmera fugiu ali, siga canais que falam do seu concurso, beleza? Se você quer passar no IBGE, siga canais que falam do IBGE. Quer passar na Polícia Federal aí, que abriu aí as inscrições, a Polícia Rodoviária Federal? Já, ó, clica lá que fala da PRF. Segue esses canais aí, beleza? Agora, a segunda dica, assista os vídeos inteiros sobre o assunto que você precisa. É uma coisa muito importante. Você vai lá... Ah, eu estou querendo aprender aqui razão e proporção de matemática. Aí eu vou lá no canal lá de matemática. Tem canais grandes aí de matemática aí, me passei o nome aqui agora. Eu vou lá nesse canal e assisto. O vídeo é de 10 minutos? Eu assisto 2 minutos. Ah, já aprendi. Aprendeu nada, aprendeu nada. Você pegou uma base. Mas se o vídeo é de 10 minutos, assista os 10 minutos. Assim você vai estar... Assim você vai estar, ó, valorizando o criador de conteúdo. Então, assista o vídeo inteiro, pessoal. Para, larga de sair do meio do vídeo. Muitas das vezes, o que você precisa mais gravar, está lá no final do vídeo. E você já sai antes. Nós sabemos que o tempo é precioso. Mas se você veio para a plataforma do YouTube para estudar, o que custou você perder 10, 8, 15 minutos em um vídeo? Você está estudando. Você não está aqui assistindo um filme, uma série. Você está aqui estudando. Então, não custa nada você assistir o vídeo inteiro. Olha, assista os vídeos inteiros das matérias que você... Sobre o assunto que você precisa. Se você veio aqui querer saber de conhecimentos técnicos do IBGE, assiste aquele vídeo inteiro. Porque lá no final pode ter uma coisa que vai cair na sua prova e você vai sair antes e vai perder. E como o YouTube é a sua única forma de estudo, você não vai achar isso em outro canto. E assim você pode ir mal na prova porque saiu do vídeo antes da hora. Esse vídeo mesmo vai ficar bastante grande e eu quero que você fique até o final para você não perder nada, beleza? Então, ó, para nós não enrolar, assiste os vídeos inteiros. Deixe a mão de sair no meio do vídeo porque aqui não é vídeo de brincadeira, não é vídeo de pegadinha, não é vídeo de filme, não é vídeo de série, nem de desenho animado. É vídeo de estudo. Estudo você vai dar para o resto da sua vida. Então, assiste o vídeo inteiro. Ative o sininho dos canais que você vai seguir, né? Esses canais, os mesmos canais que você vai seguir. Ative o sininho. Maratona vídeos do canal. Por quê? Muitas das vezes, maratona vídeos. Muitas das vezes, pessoal, aquele canal já criou muitos vídeos. É o caso nosso aqui. Eu fiz isso aqui pensando no nosso canal também porque tudo que eu vou falar aqui, o nosso canal já fez por você. Querendo que você passe. Então, maratona os vídeos antigos do canal. Nós íamos ter o IBGE o ano passado. Então, nós só temos uma descarga elétrica aí de vídeos do IBGE. Só que vem e cancelou o concurso. Então, aqueles mesmos vídeos, aquelas mesmas coisas que nós estávamos falando, nós não vamos mais gravar aqui. Não dá porque não pode. Até o YouTube não vai levar muito esse conteúdo para as pessoas porque nós já temos vídeos falando sobre isso. Então, vá lá no canal que você está seguindo, siga os canais, pesquisa lá no canal, entra lá vídeos. E depois tem até playlist lá já salva. Então, no nosso canal tem as playlist já toda bonitinha. Conhecimento do IBGE, ética, matemática, provas respondidas, português, matemática respondida. Então, maratona esses vídeos aí antigos porque pode ser que lá você vai aprender mais ainda. Porque que agora nós vamos ter que falar de outras coisas. Você pode observar que eu não estou trazendo muitas vídeos-aulas aqui porque eu já trouxe o ano passado. Então, se eu trazer as mesmas coisas aqui, o YouTube não vai me quicar muito. E assim também você não vai ganhar. Beleza? Então, vá lá nos vídeos antigos dos canais que você está seguindo. Pesquisa lá na bagagem daquele canal se já tem alguma coisa interessante para você lá. Beleza? Pesquise provas antigas e resolva. Isso aqui já faz parte do Google. Você já vai estar fazendo essa pesquisa no Google, tá? Mas também é uma forma de estudo que tem no YouTube aí. Pesquisa as provas antigas e resolva. Talvez até no YouTube você ache já respondida. Vá lá no Google, baixa a sua, resolva. Depois você vem no YouTube e assiste as aulas que aquele canal vai te passar resolvendo a mesma prova que você resolveu. Beleza? As questões que você teve dúvida. Com certeza aquele professor vai estar te auxiliando ali. Belezinha? Olha, resolva questões, assista, é o que eu já falei aqui, né? Resolva questões e depois volte a assistir a resolução no YouTube que com certeza você vai achar. Agora, essa aqui é muito importante, ó. Muito importante. Assista as lives, tira dúvidas, pessoal. O YouTube, ele é uma plataforma completa. Aqui você está assistindo um vídeo gravado. Então, não tem como nós dois nos comunicarmos aqui. Não tem como você perguntar e eu responder na mesma hora. Lógico que você vai deixar seu comentário aqui sobre as dúvidas. Eu vou lá e te respondo sobre os comentários. Mas as lives, já é para isso. Lives, eu estou ao vivo. Quando eu faço uma live e você tem que assistir. Fala, ah, eu fiquei com dúvida naquilo e naquilo. Então, na mesma hora, eu já estou te ouvindo, eu já vou te responder. Então, é para isso a live. E é por isso que é importante você assistir as lives daqueles canais que você segue. Beleza? Por quê? Porque é nas lives que vai ter tempo de ter aquela aproximação professor e aluno. Muitas das vezes são muitos alunos. Mas, no máximo que a gente puder, a gente já vê seu comentário, já responde. Beleza? Então, as lives é muito importante nisso aí. Agora aqui, também é importante. Comente suas dúvidas. Muitas das vezes você vem aqui, entra no YouTube com uma dúvida e sai com ela. Porque você não deixou seu comentário. Muitas das vezes, infelizmente, você deixa seu comentário, você deixa sua dúvida. Mas nem todos os canais respondem. Não é o caso nosso. Eu respondo todas as dúvidas. A não ser a que o YouTube não me notifica. Se o YouTube me notificar, todos os comentários que o YouTube me notificam, eu respondo. Prova disso, eu posso até mostrar ali o meu aplicativo que eu acompanho no YouTube. Beleza? Então, vocês podem perguntar aí suas dúvidas que eu vou estar tirando na medida do possível aí. Tá bom? Pode perguntar em qualquer canal. Não é só aqui não. O canal que você segue, você tem direito de perguntar. Os comentários é pra isso. Para o dono do canal interagir com seus inscritos. Então, se você tá lá perguntando, o dono do canal não está respondendo, tem alguma coisa errada aí. Pode cobrar dele que ele tem que te responder, porque senão não vai ter lógica você comentar para ninguém vir. Então, olha, isso aqui também é muito importante. Valorize o criador de conteúdo. Tem muitas pessoas que vêm aqui no YouTube, assistem você, aprendem, saem daqui com um conhecimento elevado. Mas não te valoriza. Não te valoriza. Vê com o vídeo, tá cheio de anúncios, já começa a xingar. Ah, já não dá pra mim. Já começa a desanimar os outros. E aí, por aí vai. Foi o que aconteceu aqui com nós no ano passado. A gente ajudou bastante. E depois que eu fechei o grupo de WhatsApp, né? Porque não estava tendo mais aquele resultado que eu esperava. Depois que fechou o concurso, eu fechei o grupo. E teve gente que veio aqui me xingar aqui na plataforma. Nós não estamos livres disso, né? Porque estamos aqui no YouTube. Mas é muito bom você valorizar o seu professor. Seu professor 0800. Não está cobrando nada de você. É somente você estar pagando sua mensalidade aí. E você já está tendo o professor 0800. Para falar daquilo que você precisa. Por que eu estou falando aqui? Porque eu já fui recenseador. Eu agora sou pedagogo, né? Estou quase formando. Então, eu tenho autonomia de falar isso. Então, valorize o professor que está tendo o seu tempinho. Para vir dar uma aula para você. Que nem nós nem nos conhecemos. Então, os criadores de conteúdo, eles merecem sim o seu respeito. Então, valorize. Beleza? E aqui, faça parte de grupos do mesmo concurso. É o que você está fazendo, né? Mas ainda falta muita gente para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que é só um grupo esse ano. Não vou abrir dois grupos para não dar o que tem o ano passado. Então, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp. Do concurso do IBGE. O link você pode pedir para entrar aqui no canal. Pelo esse número meu que vai estar aparecendo. Beleza? No primeiro comentário eu vou deixar meu número para você entrar no grupo. É isso aí, pessoal. As dicas de hoje. Espero vocês lá no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.